aqui nós vamos estar fazendo a substituição do tambor o tambor deu um problema lá da lona, a calona soltou e agarrou tudo então vou estar mostrando aqui o que a gente vai fazer aqui é o tambor já novo, a gente comprou o kit de rolamento isso aqui é um rolamento duplo, a gente fala que é um rolamento duplo é um rolamento que vai aqui por dentro, na parte de dentro e o rolamento vai por parte de fora, que seria essa parte de fora aqui a gente vai aplicar a graxa, a graxa correta a presta automotiva, se coloca certinho o retentor, também vamos estar colocando o retentor o pino, pode estar travando lá e o negócio aqui que eu não estou achando a piscina está fora aqui deixa eu ver, está aqui não então para fazer a montagem, você vai precisar de duas coisas três coisas você vai precisar dessa ferramenta que é a Raven ela é a Raven 104012 para você poder estar montando a capa do rolamento você vai precisar de uma ferramenta de precisão mais conhecida como martelo do Thor você vai precisar de graxa, no caso essa graxa aqui somente não é o suficiente você vai precisar de graxa para estar aplicando aqui dentro e a quarta coisa que eu acho que é normal você vai precisar de paciência para fazer isso aqui para bater então, graxa ferramenta para instalar a capa do rolamento e o martelo do Thor beleza? vou começar a fazer a montagem aqui não vai dar para gravar porque fazer com a mão só você já viu como é que é então vou pausar assim que eu estiver implicado aqui eu volto para mostrar mais vamos lá, voltando a capa já foi instalada a capa do rolamento é essa parte aqui de dentro foi instalada dos dois lados tá vendo? então agora tá pronto? não agora vem a parte boa você tem que se lambuzar você vai pegar esse aqui é o rolamento né? o rolamento ali de rolete que ele é então a gente vai fazer o que? a gente vai pegar essa graxa aqui a gente vai abrir ela e você vai pegar a graxa e vai aplicar ela aqui dentro aqui ó você vai colocar ela aqui dentro não adianta você querer lambuzar todos você tem que colocar a graxa aqui dentro você não importa o que você vai fazer você tem que fazer a graxa entrar aqui então, bem simples você vai pegar vai rasgar aqui essa pontinha aqui dela aqui e vai introduzir ela aqui por dentro aqui e vai fazer a graxa aí no suprimento você joga a graxa aqui ela tem que sair do outro lado vai enchendo, 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 enchendo até ficar beleza arrumei que eu vou colocar aí galera a graxa já tá instalada igual eu falei você coloca a graxa na ponta aqui e ela tem que sair dos lados né? tem que espremer então aí a graxa já colocada eu venho com a graxa e aplico aqui ó coloco aqui dentro certinho e agora o que que eu faço? vocês lembram que eu falei que eu ia precisar de mais graxa pra colocar lá dentro? eu vou colocar esse aqui esse rolamento aqui e venho e coloco agora o retentor o retentor pra vedar né? coloco o retentor aqui e eu vou colocar ele e eu te mostro o mais que vai fazer pronto galera aqui ó o retentor já instalado aí achei que vai ter gente o mecânico vende e vai falar assim pô mas esse retentor aqui é o do coça é esse mesmo esse rolamento é o do gol do foco do gol e do coça mesma coisa que muda aqui essa aba né? então eu prefiro colocar esse aqui que dá uma certa segurança maior questão da graxa não expelir pra fora então agora a gente vem aqui tá vendo que lá dentro tá só a graxa que tá lá aí eu venho com essa bisnaguinha aqui agora e vou aplicar a graxa aqui dentro posso lambuzar bastante a graxa se eu jogar ela só no meio ela vai cair naquele buraco ali ó já caiu um pouquinho então eu lambuzo bem aqui porque que eu vou lambuzar bem lembre-se que eu falei que é um rolamento duplo quando eu pegar esse rolamento aqui agora eu vou pegar vou encher ele de graxa porque se eu coloquei ele aqui ele não vai estar lubrificado então eu vou encher ele de graxa da mesma forma que eu coloquei no outro e vou pegar e vou empurrar então essa graxa que tá aqui quando eu empurrar esse rolamento pra baixo a graxa ela vai cair lá dentro e já vai ficar tudo lá dentro lubrificado não precisa usar pincel não precisa usar nada pra poder colocar eu faço dessa forma e fica melhor beleza? porque que eu falei dessa graxa aqui específica pra isso porque essa graxa que é uma graxa você vê que ela é amarelada ela é justamente pra rolamento e existe outro tipo de graxa que é essa graxa aqui que é essa graxa pra homocinética ela é uma graxa grafitada deixa eu ver se tem jeito que tá escrito aqui não vai estar não não tem não mas ela é uma graxa grafitada que ela é uma graxa pra homocinética entendeu? então ela é diferente tem vários tipos de graxa então aqui agora eu vou fazer a lubrificação desse rolamento aqui e vou estar aplicando aqui calma aí pronto já até passei um pouco a mais de graxa aqui dentro rolamento aqui agora já tá lubrificado pode ver que esse aqui premeu bem joguei bastante e agora eu venho simplesmente joga ele aqui dentro quando eu jogar ele aqui dentro aqui ó lembra da graxa que tava aqui em cima? ela vai pegar ela vai descer pego, vem cá joga essa graxa toda aqui pra dentro aqui ó depois eu só venho com alguma coisa e jogo ela mais pra dentro por quê? porque quando eu for colocar lá no carro o pino ali ele vai entrar e vai expulsar essa graxa pra fora então agora eu tenho que fazer com que essa graxa ali ela se ajeita ali nas laterais pra quando eu colocar ali ela não jogar tudo pra fora beleza? então a troca do rolamento aí isso vale tanto pros rolamentos pro tambor rolamentos pra carros que o tambor é usado né e no caso ali quando eu fiz a aplicação da capa do rolamento você vai ter que fazer o trabalho reverso você vai ter que tirar essa capa pra tirar ela bem simples pra usar uma talhadeira e bate ali que ele sai bem fácil o trabalho é bem simples aí você vai ter que fazer a limpeza tirar aquela graxa toda suja primeiro pra começar a fazer a montagem beleza? então o resultado é esse ó a mão suja é isso aí espero ter ajudado vocês e se inscreva no canal você que não é inscrito no canal ativa as notificações deixe seu comentário pra poder ajudar a gente bastante valeu